Olá, seja muito bem-vindos a aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque dessa terça-feira irá conversar sobre os reflexos da arte no ambiente de trabalho. Quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar esse assunto, professor e empresário Valsir Leis Siqueira, quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa Empresários em Destaque. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Imagina, alegria toda nossa. Valeu. Valeu. Eu queria começar essa nossa conversa baseando, inclusive, no título da nossa matéria do portal SB Notícias, que estabelecia essa relação da arte no ambiente de trabalho. Aí eu queria saber como a arte pode influenciar nesse contexto. Ótimo, vamos lá então. A arte, de certa forma, ela influencia em todos os contextos que o ser humano está inserido, né? Todos, todos. No ambiente de uma empresa, é fundamental que a... que o gestor tenha isso em mente. Porque desde uma organização mais simples de uma sala de trabalho, né? Da cor que coloca naquela parede... Vamos pensar na sala de reunião da empresa, né? Sim. Vamos focar, assim, nesse ambiente. Depois pode sair até para o jardim, né? De uma grande empresa, assim. Sim. Mas essa sala de reunião, a forma que está os móveis, as cores da parede, os quadros, né? Se tem... Que tipo de quadro que tem? Que tipo de desenho, né? Então, tudo tem que ser pensado na objetividade desse gestor, desse empresário. Porque ele tem que criar um ambiente propício para os seus funcionários. Para que ele produza, para que tenha criatividade, expressividade, né? E não aquele ambiente pesado, aquele ambiente carregado. Então, a arte, ela é fundamental nesse pensar, assim, nessa forma de organizar. O gestor vai pensar na produtividade da sua equipe, né? Na produtividade. Então, ele pensa em formas artísticas desse ambiente para que as pessoas sintam-se bem. Professor, aproveitando a sua linha de pensamento, você defende, então, a ideia que a arte, ela contribui. Porém, quando eu estou num ambiente que não existe a presença artística, e seja lá das mais variadas modalidades, também ela pode prejudicar em quais aspectos? Exato. Quando um ambiente, ele é cor branca, uma mesa que não corresponde a nada, tudo muito de qualquer jeito, muito largado, não é pensado, não é... Com certeza, se torna um ambiente mais frio, se torna um ambiente improdutivo. Você não tem assim... Por exemplo, você não tem uma planta, não tem nada, nenhum... Nada, sabe? Naquela sala de reunião. Estou focando isso aí, mas você pode puxar outros ambientes, tá? Mas aí fica um ambiente frio, não é? A tendência daquele ser humano, daquela equipe, que esse gestor vai gerenciar, a tendência é ser mais fria, menos produtiva, porque não tem nada. Imagine uma sala branca, uma mesa lá, aqui, numa mesa de vidro, né? Então, a ideia é que a produtividade abaixe, né? Que ela caia, né? Que ela caia. Aliás, eu quero aproveitar, você que nos acompanha, se quiser, enquanto durar essa transmissão, quiser enviar uma pergunta, um comentário aqui para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Seguindo nessa linha, eu queria muito compreender, professor, no seu ponto de vista, como valores de uma empresa podem ser transmitidos a partir das suas manifestações artísticas, diretas ou até mesmo indiretas, na construção, de repente, de uma logomarca, enfim, algo nesse sentido. É, quando esse gestor, esse empreendedor tem essa característica, né? Então, ele vai pensar desde a logomarca dele, da sua empresa. Característica de valorizar a arte. Valorizar a arte, isso mesmo. Então, ele pensa desde o logo, desde a marca, até quem ele vai apoiar artisticamente na sua cidade, ou no seu estado, e no seu país. Então, esse gestor tem essa preocupação, então, ele joga uma, ele vai trabalhar essa logomarca. Trabalhar a logomarca já é uma forma artística, né? Sim. Porque arte não é só um quadro na parede. Às vezes, as pessoas, assim, acham, não, arte é o quê? Um quadro na parede? É uma escultura? Não é, Um logo já é uma forma artística. E, 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 e completando isso, quem essa empresa vai apoiar? Quais são os grupos de teatro? A Lei Rouanet, inclusive. A Lei Rouanet, exatamente. Então, assim, qual a exposição de quadro do museu da sua cidade? Essa empresa apoia, né? Então, sempre quando tem os eventos, os grandes eventos, assim, Você sempre vai ver embaixo os apoiadores. Sim. Nessas empresas que estão apoiando aquele grupo de teatro, a música, Teatro, música, dança, né? Artes visuais, a exposição de desenho de pintura, a Bienal, de São Paulo, né? Então, a empresa que tem essa preocupação, né? Cultural, que a gente, nós já estamos falando de cultura, né? Não só de arte, simplesmente assim. Mas tem essa preocupação cultural, ela vai procurar esses artistas e vai apoiar. Agora, uma coisa que eu acho interessante é entender como existe ou pode existir a relação entre a produtividade do colaborador quando ele mantém uma relação com a arte. Como é que você consegue estabelecer esse vínculo? Então, como que uma pessoa produz mais ou produz menos referente ao ambiente, né? A partir do momento que esse ambiente é pensado pra ele, pra esse grupo. Então, o gestor, ó, um gestor, ele não tem a... ó, vamos pensar assim, um gestor, uma empresa, ele não tem a sala dele? Tem. Toda organizada, bonita, ele não põe o que ele quer, aquela coisa toda. para, na verdade, traduzir as características, as próprias concepções. Isso, né? Ele tem uma equipe de trabalho. Eu tô ainda na ideia da sala de reunião. Sim. Mas, poxa vida, por que que a sala dele, artisticamente, é toda, né, organizada, tem aquele quadro, e a sala de reunião é uma parede branca? Então, a produtividade é relacionada quando ele pensa para eles, para esse grupo. Então, ele pensa, então ele fala, poxa, tal, tal, a colaboradora gosta de Monet, né, de repente, tem alguém que gosta de Monet, ele vai lá e pega um quadro do Monet, põe lá. Pô, a pessoa vai olhar o quadro, nossa, o quadro do Monet aqui, né, que bacana. Um outro colaborador gosta de, de tom de azul, ele gosta de azul. Ele observa que ele tá sempre com roupa azul, né, então a cor, ele vai lá e pinta, de repente, uma parede de azul. Você entende? Então, isso, a arte, ela sempre vai cativar, ela sempre vai envolver as pessoas. Então, a produtividade tá relacionada nisso, assim, a pessoa sente bem, você entende? Porque se você não sente bem no seu espaço, você não vai produzir, é, você vai produzir aquilo que é para ser produzido. Sim, sabe, aquilo que é para ser produzido, mas você não vai além. Porque tá muito ligado ao emocional, emocional do ser humano, de cada um. Então, não adianta você ficar gritando na orelha dos seus colaboradores, produz, 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 se você não dá elemento, você não dá alimento, alimento. Acho que talvez essa seja uma questão. Você dá alimento, você alimentar sua equipe. E alimentar, no caso nosso aqui, estamos falando da arte, né? Sim. Então, você alimentar através da arte, da cultura. Pô, a empresa dá ingresso para uma peça de teatro. Pô, chegar para os colaboradores, ó, vocês têm, né? Isso é alimentar a alma deles, sabe? Pô, ganhei dois ingressos, vou lá com a minha esposa assistir Fernanda Montenegro lá. Pô, o cara volta na segunda-feira a mil, cara. O cara volta a mil. Compartilhando, A experiência de ter visto e ouvido e aprendido com o Fernanda Montenegro. Exatamente. Então, a produtividade dele vai a mil. O gestor lá, o empresário, não vai precisar nem falar nada para ele, cara. Você entende? Ele já vai, na verdade, defender de forma natural a empresa, né? De forma natural. Quero aqui registrar a audiência do João Simões que nos acompanha. Um abraço para você, João. Bom dia, João. Um abraço, parceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta seguindo um pouco nessa relação da emoção, relacionando ela com tonalidades, com uma tabela cromática. No seu entendimento como artista, como professor de artes, como é que ela pode influenciar positivamente ou às vezes até negativamente, eu não sei, como é que isso funciona? Então, as cores, elas influenciam direto o ser humano. Mesmo que você ache que não esteja influenciando, esse branco, esse preto, esse verde que nós estamos aqui influencia. ah, mas eu não paro para pensar nessa coisa de cor, de ambiente, mas influencia sim. E cada cor tem as suas vibrações e eu não vou entrar em uma questão esotérica aqui, nada disso, porque não é o foco aqui. Mas as vibrações tonais que a gente chama, vai influenciar a emoção de quem está naquele ambiente. Então, influencia a emoção. É a primeira coisa. quando você entra em um ambiente com azul claro, um verdinho, por exemplo, eu vi um post de uma médica de São Paulo, uma doutora, ela é doutora da USP, e ela tem, e ela colocou três, só para explicar essa coisa de cor que você perguntou. Ela fez a postagem dela lá no Instagram, três, a vental, três, aquele médico usa, um amarelo, um azul e um verdinho. E ela perguntando qual seu filho gostaria, com qual, então não vou lembrar o nome, vou falar de avental, mas não é, aquele médico usa. Ela falou assim, por qual seu filho gostaria de ser atendido? Pelo verde, pelo amarelo e pelo azul. E aí depois ela escreve um texto, cara, falando do branco, para tirar o branco, está entendendo? Para tirar essa carga, essa carga que o branco do hospital, essa coisa, já carrega, porque você vê assim, é claro que o branco simboliza a saúde, simboliza a paz, simboliza o médico, o médico gosta de andar de branco, quando ele vai, ele está com aquela roupa branca, mas ela estava questionando justamente isso, a cor. Então qual o seu filho gostaria de ser? Ela é pediatra, professora da USP, então vai atender de amarelinho, de azulzinho, claro. Então o ambiente, você muda, você quer um ambiente mais, pá, mais garra, mais, sim, mais, bota um azulzão, um azulzão escuro, sabe, aquele ambiente mais, mais para a galera, gritar, então você joga um azulzão, né, você quer influenciar na alimentação, vermelho e amarelo, né, então você influencia o cara comer, no entanto que você vê um monte de coisa é vermelho, né, laranja, então você vai jogando essas coisas aí, né. Agora, o branco, o branco é neutro, o branco não vai causar nada, o branco é aquela falta, né, falta de alguma coisa, né, então o branco, assim, estou pensando no ambiente, tá? Sim, 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 então você, você põe um branco, parece que falta, parece que falta, né, parece que... Professor, agora, falando em pluralidade, queria entender, no seu ponto de vista, como a arte, ela pode estimular esse conceito, o conceito da pluralidade, e a parte dela, claro, né, estimular o diálogo. pluralidade sempre são as diversas culturas, né, Então a gente tem dentro da nossa cidade a pluralidade, a gente tem no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Com a ideia da globalização, a tendência é ir perdendo, né, a coisa vai se... vai... Uma cultura vai entrando na outra e vai acontecendo isso aí, mas quando você leva, né, uma foto, eu vou pegar a ideia, né, que nós já debatemos, mas se você pega uma foto de uma certa cultura e leva para outra cultura, para um outro meio, um outro grupo, a ideia é que você desperte a visão de mundo. A ideia é que essa... Eu não estou falando aluno ou adulto, eu estou falando assim, dois grupos, sim, dois grupos culturais distintos. Quando você pega uma foto, né, uma imagem de um grupo e leva para o outro, só de você levar, você já está desenvolvendo a visão de mundo, né, e isso tem a... Ampliação de consciência. Ampliação de consciência, isso tem nas teorias, né, esse é um ponto, só que aí você tem o segundo ponto, que é a reflexão, que é quando você provoca aquela cultura a conhecer a outra cultura, né, então você tem... você tem as... essa pluralidade, ela tem que ser conhecida e respeitada, né, porque você só respeita quando você conhece. Quando você conhece e reconhece, né? E reconhece, é, porque senão, primeiro você não vai conhecer se você não tiver acesso, né, a uma foto, a um vídeo, ou aí a fazer uma expedição, né, aí a esse lugar e vivenciar de fato. Então, aí você precisa conhecer. E depois você ser... você tem que ser... você tem que ser cutucado, cutucado a pensar, a refletir, a entender a cultura do outro, né, e aí entendendo você consegue respeitar, consegue reconhecer, valorizar, né, que é o que a gente acaba vendo, que não há essa valorização de culturas assim, porque não existe melhor ou pior. Existe o diferente, né? Existe o diferente, porque você vê muito na mídia, né, textos bem equivocados, né, esse é melhor que aquele, né, esse grupo, aquela coisa toda, mas não existe isso. Na verdade, a gente tem que olhar para a população mundial, né, as culturas de forma igual. Os artistas, o Picasso, já era o Picasso, em 1910, quando ele foi buscar a inspiração nas máscaras africanas, e ele leva para a Espanha e para a França aquele desenho das máscaras africanas, né, aquele tipo de cabeça. Claro que ele não ia pintar uma máscara africana, de fato, na tela dele, mas ele leva toda a referência. Então, o que ele fez? Ele valorizou aquela cultura, né? Então, ele buscou referência, ele valorizou. Então, é isso que a gente precisa ter mais. Então, não existe melhor ou pior, mas precisa existir, assim, conhecer, valorizar, reconhecer, né, essa pluralidade cultural, que é importante. Maravilha. Importante, importante. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos aqui a conversar com o professor sobre as ações artísticas e os seus reflexos no mundo do trabalho. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. As contas apertaram e você está precisando de uma graninha extra? Chegou a QR Cash, a nova solução em crédito pessoal. Temos empréstimos pessoais para negativados, consignados para aposentados e pensionistas, consignados para funcionários públicos, federais, estaduais e municipais. E empréstimos com garantia do FGTS. Saia do vermelho e venha para o verde. Venha para a QR Cash. www.qrcash.com.br Fale com um de nossos atendentes. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nessa terça-feira discute a arte no ambiente de trabalho. Quem está aqui comigo conversando, discutindo e debatendo esse assunto, o professor Valser Leis Siqueira. Eu gostaria, professor, de conectar algumas ideias relacionadas ao primeiro bloco ao conceito da arte-terapia, redução do estresse, em razão da inserção dos elementos artísticos no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. Legal. Então, vamos lá. Olha, às vezes você escuta o pessoal falando assim, estou estressado, estou cansado do meu trabalho. Eu vou lá na empresa, eu estou falando aqui de forma ampla também, não generalizando cada nível da empresa. Mas às vezes você escuta isso, estou cansado. Aí você vê assim, vou fazer uma caminhada, vou fazer isso da parte física. Da parte artística, a gente chama de arte-terapia. O que é a arte-terapia? É através da arte, você produzir, você produz, você tem ali um objeto artístico, só que com foco terapêutico. Qual que é esse foco? Esse foco é tirar esse estresse, tirar essa melancolia, essa tristeza, essa coisa de não querer ir trabalhar. Você, ah, eu não quero ir lá, estou cansado, não aguento mais olhar para a cara da minha equipe, essa estafa. E claro que se você está nesse período de estafa, sua produtividade na empresa reduz muito. Então a arte, ela tem mecanismos para desenvolver esse extravasar. Sim. Mas não é só você chegar e pintar qualquer coisa, desenhar qualquer coisa. Você tem um projeto, né? Você tem um projeto, você tem que buscar profissionais que trabalham com isso, psicólogos, arteterapeutas, você tem que buscar profissionais para desenvolver esse trabalho. E aí você consegue, você consegue se respirar. Porque parece que não, mas você fica sufocado. A sensação do colaborador da empresa é como se você estivesse sufocado, né? Sim. E aí o gestor, ele tem que ter esse olhar, né? E fala assim, porra, arteterapia, irmão, o que é esse negócio aqui? E de repente, olha só. E ela pode trazer lucro, né? Traz lucro. Porque já teve situações de eu, por exemplo, eu vou lá e aplico uma, com argila. Vou ser bem breve aqui, mas bem rapidinho. Eu vou lá com argila, com aquela massa de barro, né? E é um momento de lazer, tá? A equipe colaborativa. E aí nós vamos amassar o barro. Pra desestressar. Pra desestressar. É meia hora. Você amassou, você desestressou, você deu aquela relaxada. Então não é um processo que você vai... Um processo terapêutico, de analista, aquela coisa toda. Na verdade, é muito mais simples. Só que não é você catar e fazer de qualquer jeito. Não é também assim. Ela faz de qualquer jeito. Mas assim, a arte, por que a arte contribui pra isso? Porque a arte fala da alma. Sempre a arte vai falar da alma, vai falar do sentimento. E aí, professor, a arte também tem relação direta com a espiritualidade, né? Tem. Muito, muito, né? Na verdade, sem falar de religião, né? Por isso que você usou a palavra espiritualidade. Porque a arte, ela tá no que é mais... no que é mais singular de um ser. Tá na essência humana. Na essência humana, né? Para pra pensar. a gente tem as pinturas rupestres, né? Sim. É a primeira manifestação do homem na Terra, cara. É o primeiro registro. Você pode ter a música, a escrita, bem depois de muitos anos. A fala, o verbo, também veio. Porque a gente sabe que primeiro era sons. Então, veio muito. Então, o primeiro registro, o primitivo, a essência... Professor, eu quero aproveitar essa linha de raciocínio de não perder essa ideia de a manifestação artística, ela traz na sua manifestação uma série de valores, né? E aí, quais são esses? Poxa vida! Aí é... É mais um programa. É... Aí... Galera, valores, é tudo que vocês conseguirem, assim, pensar, que vai contribuir pra vocês. É... É... É pra se tornar um ser humano. Assim, bem resumidamente. Vai se tornar um ser humano melhor. Né? Pra você ser uma pessoa melhor. Então, a... 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 O fazer artístico, aí a gente já tá assim, ó, o fazer e o apreciar, né? Porque tem pessoas que não apreciam e não fazem. Né? É... É... Então, quando você aprecia, você faz, você agrega valores. Meu, aí você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que sabe, é contornar situações, sabe? Poxa, no meu serviço hoje, tá... Não, mas você consegue contornar, você consegue perceber, cara. Você... Perceber o outro. É... Você entende? Eu acho que a sua fala, ela traz um elemento riquíssimo e eu quero fazer essa pergunta. A arte, no ambiente de trabalho, no seu entendimento, baseado na sua experiência, humaniza as relações? Muito. De trabalho, inclusive. De trabalho. De trabalho. De trabalho. Humaniza. Não tem... Não tem... como não aproximar as pessoas. Sujeitos e sujeitos, né? Não tem como. Pode ser que um ali não vá com a fuça do outro, né? Como dizem, não gosta de saúde, amarelo, eu não gosto. Não adianta, aproxima, cara, aproxima, cria relações, sabe? Aproxima na hora do refeitório, né? Então, ela vai aproximar, mas você tem que... O gestor, né? O gestor, ele tem que criar situações pra isso, tá? Não adianta ser jogado, né? Mas, ó, valores, totalmente, cara, o maior, maior programa, só pra falar de valores, né? Até fico... Sim. Emocionado aqui. Que legal. Porque é isso mesmo, cara, e aproximar, aproximar, aproximar mesmo. E assim, ó, Junque, poxa, você se torna uma pessoa melhor, cara. E a espiritualidade, olha quanta coisa, né? Valores, aproximação, isso tudo tá ligado. tudo tá ligado, cara. Porque quando você tá com o seu espiritual alinhado, pô, você não tem como, né, cara? Você é um cara... Exatamente. Você tá entendendo? Quando você tem valores de mundo, você respeita o outro, você tem valores, né? Agora, eu queria, na verdade, eu queria, aliás, assim, essa conversa aqui valeria realmente dois, três, enfim, infinitos programas, mas eu queria entender no seu ponto de vista como as várias modalidades artísticas elas podem influenciar, né, num ambiente de trabalho. Você tem caminhos, experiências que você pode, você possa compartilhar conosco? Tem, tem. Por exemplo, mais simples, mais simples, 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 simples assim, ó, os colaboradores estão entrando oito horas da manhã pra trabalhar, coloca um cara tocando violão na entrada, o cara já muda, coloca um cara tocando violão, coloca um cara pintando um quadro na hora do refeitório, tá ali, o pessoal vai almoçar, o cara vai pintar um quadro. Então, assim, de coisas mais simples até levar em espetáculos, levar em, sabe, realmente trazer pra essa empresa o meio artístico, né? Não, eu acho isso muito interessante, inclusive, eu quero aproveitar essa sua ideia e trazer uma informação aqui pra nossa conversa. Sim. Teve um estudo nos Estados Unidos que informou, assim, resultou na seguinte formação que ele perguntou, fez uma pesquisa com oitocentas pessoas e elas revelaram que a arte é um elemento importante no ambiente de trabalho. Queria que você comentasse isso. É prova de que a ciência diz que é... porque uma coisa é você perceber que é importante. Ah, eu acho que é importante, né? Outra coisa é quando você faz uma pesquisa científica e comprova, né? Sim. Que realmente é importante. Ah, na verdade, isso aí é só você comparar se a gente ir pro campo da pesquisa da ciência. Se você comparar duas empresas, uma onde o gestor dá um valor pra arte e outra que não, né? Pode pegar até do mesmo ramo tudo, né? Então, uma onde o gestor pensa a sua empresa, ele contrata um artista, ele contrata um decorador, né? Através de leis de incentivo, ele leva seus colaboradores pra assistir dança, teatro, música, né? Então, essa empresa tem essa preocupação e a outra empresa que não tem preocupação nenhuma, né? Nem de organizar uma sala, né? Então, essa pesquisa aí, ela vai retratar bem essa postura de... essa necessidade de colocar a arte no ambiente de trabalho, né? de trazer isso. Agora, falando do ambiente de trabalho, a arte e a produtividade, gostaria muito de perguntar, a arte também serve como uma estratégia mercadológica, professor? Serve, 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 sabe por quê? Sabe aquela estratégia onde hoje tá se usando muito que são os alimentos orgânicos? Né? Hoje fala, ah, vou comprar orgânico. tem também pessoas que compram quando a... quando a... quando a... Olha, essa água foi enviar o meu trabalho. Quando a... quando a empresa tem esse valor pra arte. Então, quando você vê assim, poxa, a empresa da minha cidade, pô, patrocinou o espetáculo de teatro, né? Sim. Poxa, então, em vez de eu comprar na outra, eu vou comprar nessa. Não é? Pega uma... Pega um comércio, vamos pegar uma pequena empresa, um comércio, ali do centro da nossa cidade. Uma empresa patrocinou o... o... o espetáculo. A outra não. Eu falo, não, vou comprar onde patrocinou. Então, agrega valores, né? Sim. Uma empresa que se preocupa com a cultura da sua cidade, ela agrega valores. Tá bom? Tá chegando uma pergunta aqui do João Simões, vou pedir pro diretor aumentar um pouquinho. João Simões tá perguntando, poderia ser considerado uma sessão de arte, terapia, uma sessão de filme na empresa? Poderia ser um momento de relaxamento. Poderia, isso é legal. Você passar bons filmes, filmes que não são apenas pra... Porque você tem filme que você vai pra distrair e filmes para refletir, né? Então, se você tem um objetivo ali de passar uma coisa mais reflexiva, aquela coisa assim, mais... Então, é importante. Mas, o momento só vai... Ele vai relaxar. esse grupo, né? Então, ele assiste, ele relaxa. E o momento terapêutico é quando ele produz. Ele precisa produzir. Não filme, ele tá apreciando. Sim. Tá bom? Então, ele aprecia, ele relaxa. Mas, se ele apreciou, depois ele fez uma outra coisa, tudo bem. mas a ideia da arteterapia é que ele relaxe produzindo. Maravilha. Tá bom? Ele relaxe produzindo. Professor, o tempo passou muito mais rápido do que eu imaginei. boa, ela é... Foi muito rápido, foi muito interessante. Você falou que voava mesmo. E passa, passa realmente muito rápido, graças a Deus, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a todo esse riquíssimo papo que a gente acabou de ter. Poxa vida, eu quero primeiro agradecer a você pelo convite, tá? de estar aqui conversando sobre isso. Dizer que pra mim falar sobre arte é... É uma riqueza. É uma riqueza, é como beber água, comer, é uma necessidade, né? E eu acho que precisamos falar mais sobre esse assunto, assim como outros assuntos sociais, né? Mas a arte, a cultura precisa ser bastante falada, porque quando você fala, você leva conhecimento... E você valoriza, né? E valoriza, né? Então eu quero agradecer bastante esse momento aí. Que legal, que legal. Professor, nós aqui agradecemos a sua presença e o nosso desejo, claro, né? Que esse conteúdo chegue no maior número possível de pessoas. Sim. Saúde, paz, Deus abençoe sempre, querida. É isso aí, parceiro. Um abraço. Valeu. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço pra você e até mais. Tchau. 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 Tchau.